O Totó não vai ficar com você! O Totó não vai ficar com você! Vamos tirar essa caixa! Ah, deixa eu dar uma olhada! Uma picadinha, não? Isso é segura, Jesus! Olha, se 10 milhas de beijos de cachorro... Mentira! Que incrível, cara! Vamos lá! Spider? Espera aí! A gente? Eu e esse cara com Deus? Minha amizinha! Calma! Você tinha disse que não podia ter um animal de serviço, né? Bom... Esse é pra você! É um cachorro! É um cachorro! É um cachorro! Feito de vários metais! Não dá a dirigir! Ele também tem um bom dirigir de cão vinha na memória minha! Sério? Ele é tudo o que eu sempre quis! Ele pode treinar no centro! Pra poder ser o que você sabe, gente! Já tá ajudando tanto! Obrigada! Adios! Caramba, mano! Ela ficou com o cachorro do Kraven! Ai, dá pra visitar ele! Poxa, irada! Tchau!